Esse é o último tempo, assim, por tias que nascem com o fogo. Por tias que nascem mesmo. Do Iberê, ele foge! É trash! Nunca muere! Do Apoga! Nunca muere! Depois! Nunca muere! Nunca muere! Nunca muere! No, mamãe meu pé! A CIDADE NO BRASIL 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 O canal é atacado! O canal é atacado! Vai! Ela tem um trabalho! Obrigado.